O que é estar farto? Não, estou casado. Eu já não quero. Estou farto disto. Tu não ficas em casa, ficas no celular toda hora. Já não quero. 14 anos de uma relação e tu achas que termina porque tu estás farto? Mas são 14 anos que tu a mexeres no telemóvel todo momento. Mas não termina um relacionamento porque alguém está no telefone. Cozinhar? Tu cozinhas? A tua especialidade é água fervida? Jorge, quando nós casamos, tu sabias que eu não sabia cozinhar? Tu quando tiraste-me da casa do meu pai, tu sabias que eu tinha mais de mil empregadas. Eu nunca soube cozinhar. Então, estes defeitos todos tu estás a ver agora. E aquele discurso que tu fizeste no casamento? Que farias tudo para agradar-me. E eu faço. Sim, eu faço tudo. Fazer tudo para ti o quê? Cozinhar? Sim. Tu estás a resumir o tudo no cozinhar. Existem casais que a mulher não cozinha, o homem cozinha melhor que a mulher. Mas, olha, eu sou moçambicano. E as mulheres moçambicanas cuidam dos maridos. E cuidar é cozinhar. Todos os dias é empregada. Sabes o que é que ela fez ontem? Sabes? Esses 14 anos, tu não percebeste isso. Tu tens uma outra mulher. Tu tens uma outra pessoa. Tu não me venhas com essa conversa do que eu não sei cozinhar. Tu estás apaixonado por uma outra pessoa. Eu vejo o teu olhar. Eu vejo como é que tu ficas perdido no telefone. Eu vejo como você, à noite, sai do meio da noite na cama para ir falar ao telefone escondida na lavandaria. Tu achas que eu não sei? Eu sei tudo. Jorge, eu sei tudo. Só que eu vou te dizer uma coisa. 14 anos. Estou farto. Não são 14 dias, Jorge. Não. Nós temos filhos. Não. Nós estamos no restaurante. Eu não vou te implorar. Eu não vou te ajoelhar. Sempre faço isso. Mas eu acho que tu tens que me meter na tua cabeça. Gerson, peça a conta, faz o favor. Eu vou embora, Wanda. Não tenho que me tratar assim. Eu estou cansado. Não tens que me tratar assim. São 14 anos, Jorge. Não. Eu só vou te dizer uma coisa. Você vai ter com essa mulher. Eu não vim essa senhora. Não vai ficar com essa mulher. Peça aí a conta, faz o favor. São 14 anos com esse homem. Nós temos filhos. Eu aturei quando você não tinha nada. Quando você não usei ninguém. Quando nem emprego tu tinhas. Andei com teu currículo debaixo do meu braço para pedir emprego. Esse espetáculo que tu vai fazer não vai te convencer ninguém. Jorge. Desaparece, vai. Você não vale nada. Não quero, Wanda. Não quero. Os teus filhos vão lembrar disso, Jorge. Não quero. E eu espero que quando isso acontecer. Eu vou poder cantar. Tu não vales nada. Mas hoje eu vou te dizer uma coisa, Jorge. Seja feliz. E os meus filhos vão comigo. Seja. Como? Os meus filhos vão comigo. Você está louco. Não. Eu prefiro a morte. Vão comigo. Eu prefiro a morte. Os meus filhos não vão contigo. Os meus filhos não vão contigo. Porque nunca foram aos teus filhos. Porque você sai de manhã e volta à noite e vai dizer que os teus filhos vão contigo. Mas vou trabalhar. Você vai conhecer quem sou eu. Tu não brinques com a minha cara. Os teus filhos... Jorge. Vai em paz. Vai em paz. Vai ser feliz. Mas os meus filhos ficam comigo. Ficam comigo, Wanda. Nós vamos ver então. Vamos ter justiça. Vamos ter justiça. Se achas que o dinheiro que tu tens vai comprar e os teus filhos não vão comprar. Eles sabem muito bem quem é a mãe deles. Sim. Tu és um ridículo, Jorge. Tu és ridículo. Quando é que tu queres? Tu és ridículo. Eu não quero nada. Eu quero os meus filhos. Quando é que tu queres? Peça uma caneta aí, faz favor. Peça aí uma caneta. Tu és tão ridículo. Peça uma caneta, faz favor. Tu és tão ridículo. Quando é que tu queres? Tu fazes um papel. Tu és tão ridículo, Jorge. Tu achas que os teus filhos se compram com dinheiro? Porque estás apaixonado, não é? Estás a viver um conto de fadas. Isso vai acabar e tu vais lembrar da família que tu perdeste. Tu não tens nem noção do que é que tu tens. Tu és um homem equilibrado. Tu tens uma família estável. Estás a perder tudo porque estás apaixonado. Eu não sou feliz. E achas que levando os teus filhos longe da mãe deles para viver esse teu sonhozinho, com essa mijona que tu arranjaste, tu vais sentir feliz. Tu não vais ser feliz. A mijona. E tu vais lembrar de mim todos os dias da tua vida. Porque esse homem que tu és hoje, fui eu que fiz. Fui eu que fiz, Jorge. Mas quem cuida dos nossos filhos é a Sônia, a nossa empregada. Eu trabalho. E tu sabias disso? Eu trabalho. Eu sou uma mulher independente. Ser mãe é que é estar de manhã até à noite em casa, a cuidar dos nossos filhos. Você está se apegar a coisas pequeninas para tu queres separar. Vai em paz, homem. Vai em paz. Está bem. Estou farto. Estou apaixonado pela Sônia. A nossa empregada. É isso que querias ouvir? É isso que querias ouvir? Está aí a verdade. Eu amo a Sônia. Quando tu não estás, eu fico com a Sônia. Quem cozinha para mim é a Sônia. Quem cuida dos nossos filhos é a Sônia. E tu serve para quê? Só chegas e mexes o teu telemóvel. Tu consegues fazer lives nas redes sociais a perguntar, olá, amores, como vocês estão? Acordaram bem? E não consegues dizer isso ao teu marido? A mim, que sou teu marido? Você não fez isso, Jorge. A Sônia faz. A Sônia cuida. Você não fez isso. Tu sabias que eu tive dores semana passada? Você não fez isso. A Sônia fez massagem. Vocês brincaram com a minha cara esse tempo todo? Eu estou farto. Eu estou farto. Você brincou com a minha cara esse tempo todo? Fica com a casa. Fica com os bens. Eu estou farto. Olha para mim, Jorge. Você brincou com a minha cara esse tempo todo? Os nossos filhos. A nossa casa. E você fez isso comigo? O nosso filho ainda ontem chamou a Sônia de Maia. Sabias? Você conseguiu o que você queria. Peça a conta, por favor. Tem aqui o ator. Tem aqui o ator. Opa! Money Nice. Olha. Olha. Vamos perder o apresentador. Vamos perder o apresentador. Quando eu vier aqui para trazer o espetáculo, vocês vão perder o apresentador, porque ele vai estar em palco. Você já chorou? Ove! Fica com isso! Nada. Não posso. Ove! Ele entrou no personagem! O! É! Ah! Não. Ah! Oh, nada.